É o Zoom durante, né? Ficou aí pra gente como é que foi? A gente faz um... Saber mais ou menos o que que rolou e tal. É, na verdade foi um papo mais... Mais livre. Porque teve de tudo. Teve a galera de mineração. Teve a galera... O Paulo da Singular. Teve... Teve uma moça que não sabe de nada. Enfim, você tinha tudo que você pode imaginar de tipo de gente. Tanto gente experiente que tá trabalhando na área, desenvolvendo soluções, como pessoas que... Buscando conhecimento e querendo saber. Então, o papo rolou solto. Rolou sobre tudo que você pode imaginar ligado a cripto. Rolou. Foi muito bom. E a gente vai... É isso. Primeiro, né? Então, a gente teve um contratempo da internet cair. Aquelas coisas de... marinheiros de primeira viagem. Mas semana que vem a gente já vai estar botando cerveja pra vender com cripto. Então... Porque também a pegada é tentar trazer... Sair da teoria e trazer isso pra prática, né? Então, de fato, praticar criptomoedas na nossa vida. em vez de ficar só falando e imaginando. Então... Então, foram boas. E aí, Vini? Beleza? Diga lá, Vini. Já começamos aqui. Já estamos a mil grau aqui já. Mil grau! Senhorita do Amaral. Que prazer enorme ver esse fanchinho bonito pra você aqui nesse encontro. Que bacana! Muito bom! Giliard, seja bem-vindo! Araí, Ioave, com camisa ou sem camisa? Como é que tá Ioave hoje aí? Felipe, a gente... Tá feio lá no Rio. Tá feio aí no Rio. Hoje a gente foi fazer o resgate de um OVNI aqui na Estácio, aqui no Rio, entendeu? Tá feio aí no Rio. Um objeto viajante não identificado, né? É um triciclo. Só que a pessoa que tava lá, quer dizer, guardando, ela não cuidou. Enfim, não teve tempo pra cuidar, cara. Deu uma bela de uma deterioradazinha. A gente teve que dar uma geral na bichinha, entendeu? Os pneus esvaziaram, corrente toda enferrujada, entendeu? Aí limpou. Deu um trabalhinho. Mas pegamos. Tá aqui já no experimento da Bela 25. Vamos lá, gente. Enfim, já começou a brincadeira aqui. Vocês já estão a mil grau, como diz o Marquinho. E como é que estamos nas conversas aí? É o seguinte, agora a gente já tem aqui no Rio agora mais um experimento aí, que é o LABEX, o Laboratório de Exponencialidades, Ciências Abertas e Exponenciais, onde o Yoav deu vida à iniciativa dele, do Bitcoin Embassy Rio. Não é isso? É isso. E lá é um lugar pra gente fazer, botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Em todos os sentidos. Assim como as dinâmicas do Gambiarra Lab, que tem o Labiarra, é também locais pra botar a mão na massa e fazer coisas acontecerem. E aí eu hoje, a ideia desse encontro local aqui hoje é a gente, de forma muito pragmática e objetiva, desse movimento de contração que a gente está fazendo, nessa exploração dessas duas criptotrilhas, da E2C, da AllCriptoDev, a gente conversar sobre essa história de fazer uma oferta distribuída de recursos para os desenvolvedores. Pra aquilo que a gente vem conversando e que daqui a pouco vai ter que colocar a mão na massa mesmo. Por exemplo, tem uma coisa que já dá pra colocar a mão na massa que é fazer a integração da plataforma Minds com a plataforma... Olha, eu queria muito criticar, criticar, eu pensei, eu ia escrever um texto sobre essa ideia, mas eu ainda vou escrever, mas eu já vou falar. Eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir. A minha experiência de 30 anos em tecnologia é usar o princípio KISS. Keep it stupid and simple. Então, qualquer sistema que se propõe ser versão zero e você se fala em integração, você está trazendo uma complexidade para o V0 gigante. Você está trazendo os bugs possíveis do sistema A, os bugs possíveis do sistema B e os bugs possíveis da integração. Ou seja, você está exponencializando o erro. E aí você vai ficar mais tempo consertando o erro do que realmente desenvolvendo. Então, eu acho que essa é uma ideia de quem não entende de tecnologia. Minha visão, fazer integração. E aí, o que eu estou propondo para simplificar isso? fazer símbolos, trabalhar como dinheiro é símbolo, eu estava propondo uma ficha azul, um token vermelho, um token rosa, que representariam a integração sem precisar integrar. Então, o token azul seria a oferta, o token vermelho seria quem procura e o rosa seria a rede social, quanta pessoa está participando na rede social. Porque, quando você quer habilitar a troca das pessoas, ainda trocar isso, ainda embutindo isso, a atividade na rede social, que a pessoa pode dar uma vez se querer vender sua bicicleta, mas não quer participar em rede social, quando você está falando em trocas entre as pessoas, ainda em cima, dentro disso mistura, até quando a pessoa se envolve na rede social, você, para mim, mistura coisas que não têm a ver, impedindo, de fato, que vai haver trocas. Para mim, isso é um sistema que vai nascer sem uso, integração de rede social e outra coisa que está me incomodando muito e eu queria que todos pensassem nisso, recursos digitais e recursos físicos. É muito bonito falar sustentabilidade e economia cíclica, etc. Agora, alfaça, você só consegue vender uma vez. Agora, o curso, você vende infinitas vezes. Então, o comportamento de um recurso natural é diferente do recurso digital. E você simplesmente não considera, não, é toda a mesma coisa, o Dax oferece, ela faça, eu vou oferecer esse curso e todo mundo troca. Não são iguais, você está querendo fazer um, tratar coisas diferentes de uma forma igual. Para mim, não dá certo. E, Alves, deixa eu só fazer um recap, porque eu acho importante, porque a gente já vem conversando sobre essa história do Fluxo, com o Mind, já uns bons cinco ou seis encontros. E nesses bons cinco ou seis encontros, é a primeira vez que cai a ficha para você para falar sobre isso. não, eu desde sempre falei, a minha ideia é ficha azul, vermelha e rosa, integração, eu sou contra, total. Vamos pensar, vamos pensar o seguinte, o que que minora a complexidade para a integração das duas? Primeiro que o Fluxo como plataforma está no início da sua formatação, quer dizer, não tem um grau de complexidade grande ainda ali. Segundo que o Mind está na outra ponta, já está em fase beta, quer dizer, os caras já estão saindo da fase beta para fazer o ICO deles, quer dizer, eles já estão com a plataforma redondinha lá rodando. Então, são dois momentos interessantes, assim, e como é a mesma linguagem, pode ser que seja uma trilha, uma exploração interessante para se fazer. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a proposta de valor, a proposta de valor da versão, da versão de criptomoeda da E2C, perdão, a versão da E2C como criptomoeda, não é isso? Da E2C como criptomoeda, a proposta de valor dela não é de troca, é de uso fruto comum, quer dizer, a gente está falando de uma coisa que não é bem troca, a gente está falando de uso fruto comum, ou seja, você disponibiliza e as pessoas fazem uso fruto daquilo. Então, a gente não está falando bem de uma troca, entendeu? Mais ou menos. A Ana deu dois exemplos, ela falou disponibilizar seu terreno para os outros, mas ela também falou em vender o seu terreno. Então, eu vejo claramente que esse conceito que você falou está cafusa na cabeça de todo mundo. E mais um detalhe, eu acho que nem todo mundo quer agir assim, vai ter gente que quer vender a sua bicicleta, simples assim. E aí não pode? Não, Ivo, não é questão que não pode. Vamos por partes. Acho que a primeira coisa é prestar atenção nisso que o Vinícius falou, e que por essa pressa talvez esteja passando batido. Troca, é uma coisa assim, Ivo, eu mostro a minha, você mostra o seu, sabe? Uma coisa bem pontual, né? Eu te dou esse dinheiro e você me vende essa peica de banana, certo? Então, isso é o que já existe em termos de mentalidade. Não, eu estava falando de troca. Calma, calma, calma. E, Oave, se você ficar interrompendo as falas, você não vai conseguir receber também a informação que a gente quer passar. Você falou, a gente discutou. Vamos, respira um pouquinho aí para a Nayama, Yoga Man. Olha lá. Pronto, agora está aí, respirando, fazendo mantra, melhorou. Aliás, eu nem consigo reconhecer o Ivo, com toda essa, esse estúdio. do mentaia, do mentaia. Então, o que a gente tem visto nascer é um outro uso, uma outra concepção de como se relacionar com as coisas que tem a ver com o fluxo. Então, a gente percebe que tem essa transição ainda, que essa mistura que você está falando, ela não é uma mistura do nosso grupo, ela é o estado que está a nossa mentalidade enquanto sociedade, enquanto pessoas, em torno de como se relacionar com as coisas. Então, a gente está com esse elástico puxado. E eu tenho visto que as conversas têm sido geradas em torno de uma parte da dinâmica que está relacionada com essa questão de pôr em fluxo, que é o início, que é a regra de emissão, disponibilizar aquilo para o bem comum, isso é colocar em fluxo. Isso não tem muito a ver com essas preocupações pontuais de como que isso, qual que é o valor, o objetivo disso, porque veja, uma bicicleta ferrada minha que está em casa não tem valor para mim, eu posso doar isso, por exemplo, mas para alguém que saiba roubar a bicicleta e possa colocar isso num projeto, essa bicicleta velha tem um valor, assim como esse exato exemplo foi dado pelo Vinícius em uma das interações, que ele conhece uma pessoa que faz isso, ele recolhe bicicletas velhas, ele vê valor em bicicletas velhas. Então, isso daí é uma dinâmica que está acontecendo e que tem a ver com o fluxo. A própria plataforma que o Diogo colocou, a Fluxa, ela nasceu com essa, uma das opções que tem dentro dessa plataforma que já existe Fluxa e que vai ter que ser customizada e vai ter que ser reformulada para a dinâmica da estação, ela já tem essa possibilidade do fluxo. Então, veja, o fluxo é assim, eu tenho uma coisa e eu simplesmente coloco isso à disposição, não estou interessada no que vai ser feito com isso. Se a pessoa que pegar isso vai me devolver alguma coisa pontualmente, é colocar isso em rede, a disposição em rede aberta. Tem, inclusive, um trabalho que chama... Gente, eu vou pegar aqui no Facebook, mas é um grupo que já circula há algum tempo e é justamente essa dinâmica. Tudo que você tem é usado ou, sei lá, novo e que você não precisa daquilo mais, você posta aquilo e você desapega disso e ninguém está interessado se a pessoa vai pegar aquela roupa e vai colocar no brechó dela ou se ela vai doar para que... Isso não entre em questão, você simplesmente se desapega daquilo. Então, a gente está vendo que essa é uma dinâmica que já está acontecendo, a gente não está criando uma coisa que não existe. Mas, entendeu a diferença, Eoavi, entre troca e colocar em uso fruto? Eu acho que o Aave caiu ou saiu. Olha só, deixa eu te dizer, deixa eu botar uma coisa. Eu entendo o ponto de vista dele, entendo porque eu lido bastante com a galera de tecnologia há muitas décadas e sei como é que essa coisa de fazer integração tem complexidade. É uma coisa difícil. Tem bugs, sempre tem bugs. Mas é que a ideia de mídia social caiu como uma luva para o que a gente está pensando em fazer com mídia social. Talvez, Ana, a questão aí, Felipe, Maria Tereza e Giliart, seja pegar a fluxa e todas as melhorias que o Diogo Lopes já estava junto com o Rodrigo que são desenvolvedores estavam querendo fazer todas essas melhorias, de repente elas vão ficar com uma cara menos sistematizada, menos mecanizada como é hoje. Hoje, para você poder botar ali alguma coisa para troca, para venda, para doação, seja como for, o processinho ainda é um pouco burocrático, não é isso? Ainda tem que preencher muitos campos, etc. Não tem a fluidez de uma mídia social, não é? Então, acho que é uma questão de conversar com o Diogo e com o Rodrigo para saber até que ponto de fato vale a pena, se de fato primeiro, estou colocando de fato a plataforma à disposição para fazer esse desenvolvimento onde a gente pode estar literalmente hospedando a versão 1.0 da E2C como criptomoeda ali, entendeu? Ou não, ou a gente pode fazer como o André Ferreira estava colocando desde o princípio, a gente só foca em formatar um contrato inteligente, um smart contract para a versão 1.0 da E2C e depois a gente foca em ter uma wallet, em dar vida a uma wallet, dar uma carteira. São dois os caminhos a serem feitos, sendo que a gente obviamente tem que ver qual decisão que a gente vai fazer nesse sentido. Agora, independentemente dessa história, independentemente disso, dessa dinâmica, nada impede que a gente comece a, como de fato a gente já começou de certa forma, comece a pensar em fazer essa oferta, a gente começa a pensar como é que seria uma oferta distribuída de recursos para os devs que já fazem parte da OCryptoDev, dessa criptotrilha e que estão interessados em fazer vários desenvolvimentos ali, não só da E2C, como vocês sabem, tem a Florestinha, tem a NRG, tem a própria síntrope do Diogo Carlotto, lá no sul, enfim, coisas do gênero. Eu acho que essa que seria a ideia da conversa hoje aqui. Eu sei que a gente já conversou sobre isso há uns quatro, cinco encontros atrás, não foi, Felipe? O Felipe até chegou a dar uma ideia sobre isso, a Ana também, eu também, enfim, mas eu acho que chegou, agora pelo menos eu senti, não posso estar equivocado, mas eu senti que chegou o momento da gente de fato fazer disso uma iniciativa, uma animação em rede e começar a conversar com as pessoas sobre isso e, de repente, até fazer encontros específicos sobre isso, sobre o que seria uma oferta distribuída de recursos, correto? Ligada a esse ecossistema da E2C como meta-course. Então, acho que é uma coisa que a gente já pode jogar uma força em cima disso, canalizar uma energia em cima disso. lembrando que realmente o ponto que o Aave colocou é um ponto para ser pensado com mais profundidade, eu não estou tirando a razão dele não, entendeu? A única crítica que eu fiz foi que nós fizemos vários encontros, ele estava junto e ele deu a ideia de a gente botar uma dinâmica de games, lembra disso? Fazer uma dinâmica de games, de gamificação dentro, coisa e tal, opa, quer dizer, na realidade, acho que foi uma ficha que caiu mais recentemente, quer dizer, uma coisa que ele, ele vinha acompanhando aqui com a gente, mas eu acho que, de repente, o tecnólogo que habita nele, o cara que trabalha com tecnologia, falou, pô, bicho, calma aí, você está meio entorpecido aí por essa galera, não é possível, vamos dar a real, vamos jogar a real aí. Bem, dito isso, galera, vamos pensar um pouquinho e vamos, primeiro vamos saber um pouquinho, não sei se vocês fizeram isso já, saber um pouquinho da minha queridíssima amiga, Maria Tereza do Amaral, amiga que eu amo de paixão, assim, a gente se conhece há muitos anos, ela tem feito, ela está envolvida com umas coisas super interessantes, muito bacana mesmo, ela estava numa dinâmica mais localizada, agora está um pouquinho mais localizada, pelo que eu estou sentindo, eu sei que ela está envolvida com uma história chamada Oniversidade, Oniversidade, era a Multiversidade, acho que virou Oniversidade, esse seria bacana você dar uma atualização, falar um pouquinho de você, meu amor, e dar uma atualização para a galera aqui. Pois é, a Multiversidade, eu não sei se alguém conhece, foi o Alex Bretas, que pôs gás nisso, e o foco dele é aprendizagem, aprendizagem de diversas maneiras, tanto que ele, com a Universidade, começou com o tal do doutorado informal, de maneiras de você estudar alguma coisa, de você aprender alguma coisa, mas aí eu vou puxar, então, ele começou com a Universidade, que agora é a Universidade, foi o doutorado informal, e ele começou, ele reuniu um pessoal e começou agora em 2018, com a Comunidade de Novas Economias, mas o viés dele é, que para mim é muito interessante, é a Comunidade de Aprendizagem e Comunidade de Vivências também, juntar as duas coisas, e daí, Vinícius, eu vi e mexo e lembro de você, que você também é um ser híbrido, como híbridos nós somos, o foco dele, no programa, estava até para essa altura, ele está começando a estudar alguma coisa de moeda digital, de blockchain, coisa assim, mas não rolou. O que está rolando é comunidade, é a pessoa que vai usar o blockchain, e daí eu estava ouvindo vocês agora, vocês acabaram, vocês acabaram de validar o que principalmente eu estou estudando mais, que é a formação de comunidade, blockchain, criptomoeda, fintech, o que mais? Fala mais alguma coisa aí, essas coisas assim, tem um probleminha nisso tudo, as pessoas, e acabamos de ver isso ao viver a cores aí, porque o desenvolvedor ficou bravo, acabamos de ver isso ao viver a cores, e daí eu fico, tem muita coisa acontecendo, não sei o quanto, você sabe disso, o Vinícius eu sei que tem, porque o Vinícius não tem duas antenas só, o Vinícius nasceu com pelo menos umas 10, é tudo isso, tem muita coisa acontecendo, só que aí está cada vez mais fazendo necessário o pessoal das redes, não Vinícius? O pessoal que dá nozinha, que faz ponte, que liga as redes, está fazendo cada vez mais falta, uma diferença, Primeiro que, Iove, o nome dele, eu achei que ele estava falando um negócio de, 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 muito de, quem estuda isso, é a funcionalidade da Lala, Lala, que eu não sei dizer o nome, sobre o nome dela, ele estava, é, você sabe, você sabe pronunciar? É, Dazel, 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 uma coisa assim, que ela que fala muito do, ele está, capaz, ele ainda usou bem os exemplos, ele estava falando do todo tangível e intangível, né? Falar da alface do curso, o que ele, o que ele bateu agora foi no todo tangível e intangível, porque realmente vender uma alface não é uma coisa que vender um curso, né? E você sabe que eu ouvi vocês falando agora, você sabe uma outra coisa que eu me toquei, Vinícius e outros, Aragoia! Sabe outra coisa que eu me toquei, agora, aquelas coisas de ouvir, economia solidária, economia colaborativa, economia X, funciona melhor sem moeda. É mais fácil de funcionar sem moeda. Moeda da boi na linha. Do mesmo jeito que, agora que eu entendi algumas coisas, criptomoeda, moeda digital, blockchain não, blockchain eu deixo fora, funciona melhor em economia tradicional. Matéria, dinheiro, isso. Como é que faz? Como é que se ajusta as pessoas? Como é que se une as pessoas? Como é que você muda as pessoas? E aí? Oi, gente. O Yoav me ligou aqui, avisou que caiu, que está tendo que rebotar a máquina mesmo, que está voltando. E continuar essa prosa aí. Deixa eu colocar aqui para a minha querida amiga. Primeiro, dá uma boa noite para a Maia, que eu não vejo muito tempo. Eu vejo a Maia. Na verdade, eu vi a Maia antes de ontem, mas para mim, uma saudade é grande, eu não vejo a Maia. Deixa eu dizer que tem o OVNI recuperado, sabe, Maia, aqui no Rio. Gente, está muito ruim de escutar, tem uma interferência muito forte. Foi eu de novo, desculpa, gente. Desliguei. Eu acho que é a Maria Tereza do Marão? É. Vamos lá. Aí tem a... Eu consegui recuperar um OVNI, tá, galera? Amor, é melhor você... você multar. Não é, Maria Tereza? É melhor você multar. O que? Ah, tá, multar. O OVNI voltou. Eu estava com saudade desse meu amigo. Eu estava com com 150 abas abertas. Aí, blá! Aí, uma hora... O que que é o Guiliardi? Quem que é Guiliardi? Guiliardi, ele é dos Três Mosqueteiros, ele é o assistente, era o segundo, terceiro assistente dos Três Mosqueteiros. Fala aí, Guiliardi. Fala alguma coisa, cara. Você apresenta aí, rapaz. Tá. Ele gostou. Tá sem áudio. Ele não consegue usar o áudio. Eu lembrei da vez que no Capital Jornada entrou um Hobbit. Você lembra, Abbie? Lembro! Aí o Batman, só faltou o Batman entrar. Fala, meu querido. Esse é o simpático do Guiliardi. Para quem não conhece, esse é o homem. Eu não sei onde ele está, porque ele está em qualquer lugar do planeta. Mas, enfim... Tem que ver onde ele está aí. Gente, deixa eu aproveitar essa pausa só para falar que eu vou ficar aqui meio desligada. Porque eu estou fazendo outra coisa, mas eu falei, gente, não vou perder de novo porque eu vim perdendo os devs, assim. Então, eu falei, vou desligar de fazer umas coisas e fiquei feliz de ver a Maria Tereza aqui. Gostei de ver ela aqui. Então, é isso. Tá? É engraçado vocês duas se conhecem, né? Engraçado. Vocês se conhecem há muitos anos? Você e Maria Tereza? Efeito Augusto de Frango. Que interessante, cara! Eu e a Maria nos conhecemos nas últimas coisas que ele fez em São Paulo e que você não pegou, muito doidas. É Next. Acho que ele... Acho que o... Next era isso. Era o Next. Era o Next. Aí, depois, teve o Next do Next. É. Foi tendo um monte de Next, assim. Não, eu era do Next e do Next. A Maria Tereza era do Next. Acho que era isso. Olha aí, nosso querido Yoavio compartilhando a Bitcoin Embassy Real inauguration. Neguinho, teve o sapo coin. Cadê o sapo coin, Yoavio? Cadê o sapo coin, cara? O sapo da fala. Não, o vídeo... Olha o sapo coin, olha o sapo coin ali. Quero usar aquele vídeo dos seus filhos cantando Oh, Bitcoin. Oh, Bitcoin. Cara, na verdade, aquilo lá foi assim, ó. Teve uma... O carnaval passado, o ambiente da Prospera, o pessoal botou pilha de, no Rio de Janeiro, fazer o bloco Shen, né? ir na rua e fazer carnaval e falar dessas coisas do Bitcoin, né? Aí eu comecei a brincar e comecei a mandar uns áudios e zoando com essas marchinhas de carnaval e negócio do Bitcoin. eles ouviram isso, nem sabia que eles estavam me ouvindo, né? Eles ouviram isso e decoraram... Na verdade, é uma letra até meio sacanagem, porque só diz assim, Oi, Bitcoin. Oi, Bitcoin. Só entra aqui pra mim depois que você põe, né? Então, e assim, eu tava só zoando, né? E aí eles escutaram e, putz, gravaram essa coisa, essa letra, assim, que eles estavam cantando justamente isso. Foi incrível. Foi demais. Foi incrível. E vini ainda com o sapo, mas, enfim, o Tony tá com o vídeo pra fazer uma edição bacaninha, pra ficar... pra ficar legal. Eu acho que vai ter que legendar, né? Porque o áudio daqui não tava muito surpreendido. Não, não. Eu ouvi... Já vimos o vídeo. Vimos o céu. Não, tá perfeito. Tá. Dá um clipe, vai arrebentar. Legal, legal. Muito bom. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o OVNI. O OVNI que foi resgatado. Olha aí, Felipe. Olha o OVNI que foi resgatado, querido. É o Triciclo. É o Triciclo aqui, ó. Olha o OVNI aí, ó. Estava parado nessa casa que a Gil morava. A Gil é uma das exploradoras da criptotrilha Cine Chain, né? Que é uma outra criptotrilha da Cripto Jornada da Estação. E aí nós fomos lá, né? Salvar a lavoura. Ih, peraí. Isso aqui já é outra coisa. Isso já é o Bitcoin Messe. Olha só como é que estava largado as moscas e as baratas. Tivemos que limpar tudo, coisa e tal. Aí a Gil tinha perdido a chave. A Gil perdeu a chave do cadeado. Você teve que abrir aqui com uma serra elétrica aqui, ó. O cadeado, tá vendo aqui? Senão não ia funcionar. Os pneus estavam completamente vazios. Fomos num posto, enchemos os pneus, né? E aí pegamos um caminho, Oi, OVNI, do Estácio até aqui, São Francisco Xavier, aqui, perto da triagem. Olha aqui, ó. Olha a Vânia aí, ó. Andando de bicicleta. É, meu querido, pensa o quê? É, não é fácil não, rapaz. Ele tá aí, ó. Agora está aqui estacionado, aqui o OVNI no Experimenta Vila 25, entendeu? Vem cá, quero brincar. Quero brincar também disso aí. Quero fazer uma exposição de fotografia itinerante em cima dessa barata. É pra uso fruto comum, como você sabe, né? E pegando carona, e pegando carona no OVNI do Triciclo, né? Que é pra uso fruto comum. Deixa eu responder a minha querida amiga. Como você sabe, eu acredito que você sabe, Maria Tereza, Toda proposta de valor da estação, ela tá ligada à interação e à configuração de convívio, né? A geração entre as pessoas de micronarrativas. Tendo como proposta de valores a lógica da abundância. E, obviamente, coisas ligadas a gerar infra e superestruturas sociais entre a gente. Então, a proposta de ação tá aí. Você pode botar grandes áreas aí. A gente pode estar falando de alimentação orgânica, correto? Saúde preventiva e saúde de uma forma geral holística. A gente pode estar falando de acesso à internet, de banda larga comunitária. A gente pode estar falando de um monte de coisa aí, como você sabe, que faz parte da minha vida há muitos anos. São décadas, né? Então, é isso. Então, nesse sentido, quando a gente estartou ano passado em fevereiro, né? Fevereiro, março, ano passado da CriptoJornada, né? A ideia foi justamente essa. A gente humanizar, a gente falar do blockchain, do bitcoin como linguagem, como cultura. Para gerar entre as pessoas aqui, tecnologias, entender que o blockchain e o bitcoin podem ser usados, ou criptomoedas, podem ser usadas como tecnologias sociais peer-to-peer, né? P2P. Entre para com pessoas. Então, a ideia toda foi essa, né? E vem sendo. E nessa brincadeira da CriptoJornada nasceram várias criptotribles. Várias. Das mais conhecidas são a do Alto Paraíso, que acabou gerando um experimenta lá. Um experimenta são os hubs da estação, acho que você sabe disso, né? Um experimenta lá numa vila chamada... Qual o nome da vila, Felipe? O pessoal não está mais chamando de IPC, não. Está chamando de outra coisa. Não, estou sabendo. Também era IPC ainda. É, mas vamos botar. Lá numa ecovila chamada IPC, onde o Severino, né? No Sena, tem uma casa lá. E lá já virou o experimenta pó de estrela. É, pó de estrela. Então, tem toda uma proposta como experimenta lá já acontecendo, né? E aí, nessa brincadeira, outras pessoas que moravam lá na toada da CriptoJornada e outros ambientes como da Prospera que você conhece, também começaram a querer criar sistemas de valor entre a gente, né? Cadeias de valor, sistemas de valor entre a gente. E nessa brincadeira nasceu, e paralelamente a isso, a essa CriptoJornada paraíso, nasceu a CriptoJornada E2C, né? E2Glatscoin, né? E2Glatscoin. E a ideia toda, no início, foi uma ideia da gente estudar de fato, investigar de fato, explorar de fato, experienciar de fato, tudo relacionado a Blockchain e Criptomoedas, entendeu? E aí, dá-lhe estudos de Blockchain, dá-lhe estudos de Bitcoin, dá-lhe estudos de Lightning Network, dá-lhe estudos de ICO, dá-lhe estudos de Altcoin, e a gente foi estudando isso tudo, foi vendo esse ecossistema crescer de forma exponencial, né? A gente fez o quê? A gente fez um movimento de expansão, né? Fizemos um movimento de expansão de estudo. E nessa CriptoJornada sozinha, me ajuda aí, Felipe, eu acho que devem estar nessa CriptoTrilha da E2C sozinha, devem ter passado e devem estar síncronos, síncronos ou não síncronos, em torno de umas 60, 70 pessoas aí, entendeu? Então a gente está falando aí de um volume razoável de gente que está envolvida nessa brincadeira, espalhadas por várias cidades aqui do Brasil e fora do Brasil, né? Então tem esse volume de pessoas. Quando a gente chegou no final, aí tem outra CriptoTrilha que nasceu, que é do CineChain, né? Da gente repensar a produção audiovisual, sobre uma ótica com padrão de organizações distribuídos, né? Mais distribuídos que centralizados e usando, de repente, o blockchain como forma da gente poder gerar outras formas de riqueza ou ressignificar riquezas ou gerar recursos monetários e criptomonetários para todo e qualquer tipo de produção audiovisual. Nesse sentido, naquilo do CineChain, quais foram as coisas que aconteceram? O Tony, que não está aqui, que é o cara que abriu esse espaço no Terra, aqui no Rio de Janeiro, chamado Laboratório de Ciências Abertas e Exponencial, o ABEX e companhia, ele fez, junto com outros amigos dele, o primeiro festival de cinema colaborativo aqui do Brasil, entendeu? Foi uma das explorações da CriptoTrilha CineChain. Ele fez, junto com o ambiente da Prospera, começou a fazer, né, um documentário sobre Oswaldo Oliveira, que o Felipe, inclusive, chegou a ter uma participação quando estava em São Paulo, não foi, Felipe? Para fazer as gravações com relação ao documentário, usando, inclusive, o Prospera como forma de financiamento, quando estava ativo, a coisa ainda estava rodando dentro do ambiente da Prospera. Então, já na CriptoTrilha 2C, teve vários dobramentos, vários dobramentos. Toma um parênteses do LabX, hoje nasceu a ideia de um programa com o Vini falando da filosofia de Bitcoin e criptomoedas. Aí, se brinca o podcast do Vini. Isso é coisa do Tony, porque o Tony acha que ele está filosofando aqui. A gente não está filosofando na realidade. A gente está mais para quê, Maria Delia? A gente está mais para sofistas. Somos mais sofistas do que filósofistas. É, hackers, hackers. Hackeando. Filosofia é hacker. Sim. Tem que botar a mão na massa, que parece que não. Parece que a gente está sofrendo, sem botar a mão na massa, fazendo nada. É muito contrário, muito contrário. É que eu vou virir sofistas não, né? Olha, mas você sabe o que vocês são tirando só, mas eu acho que valeria, sim, viu? Porque é fácil. Você estava falando, Vinícius, de muito pressuposto, e principalmente esse negócio do piece to piece, que você deve explicar o que é para o Juliá. é uma das coisas bases que você segue. Às vezes, o pessoal vai entrando e não sabe disso. E dá uns negócios, parece que todo mundo está falando a mesma coisa e ninguém está falando e todo mundo está falando uma coisa diferente, né? É verdade. Mas sabe que isso dá uns atritos interessantes, gera uns ruídos e gera muita confusão, atordoamento, estranhamento, e eu acho isso uma barata, né? Mas tem gente que já se incomodou com isso, sabe, querido? Ou no bom sentido. A gente startou já há umas duas ou três semanas uma trilha para explorar a complexidade, entender a complexidade, explorar a complexidade e mapear a complexidade do net-leave, da animação em rede para eles, graças a isso. Já está acontecendo, está sendo bem interessante. Depois eu vou pedir para o Felipe compartilhar aí para vocês, a Maria Tereza ver, que a gente já está começando a mapear uma plataforma chamada KUMU. O nome da plataforma é K1MU, KUMU. É bem interessante. É bem interessante mesmo. O Felipe, depois você compartilha aí para dar uma olhadinha para ver o que pé que a coisa está mais ou menos que ela vai... Eu não estou pensando em conversar em cima que fica um pouquinho melhor, né? Eu estou falando mais... ainda para responder ainda respondendo você só para terminar isso, o que aconteceu foi o seguinte, a gente no final do ano passado para esse, aí a gente começou a... a gente começou a... a cidade de abrir uma trilha, uma criptotrilha só para devs, né? Só para desenvolvedores, né? E a gente chamou essa criptotrilha de All CryptoDev, né? Por quê? Porque se a gente vai começar da vida a currencies, né? A sistemas de valor, a contratos sociais baseados ou não em moeda ou criptomoeda, seja lá o que for, a gente precisa... a gente precisa... ter desenvolvedores envolvidos, né? Gente interessada. Então, a ideia toda da criptotrilha All CryptoDev é gerar uma comunidade local, né? Uma comunidade local open source, código aberto, para dar vida, né? A essas currencies, né? Que não estão ligadas a essas startups que têm um tom mais privatista, né? Ou essas fundações. Então, a ideia toda é criar esse tipo de cultura desde cedo, né? Desde agora, desde o início. E a coisa vem dando certo, sabe? Assim, dando certo não numa linearidade ascendente, sabe assim? Não num planejamento. Dando certo na medida que já tem devs interessados, etc. Já está criando um ecossistema, né? De currencies, de coisas a serem desenvolvidas e lançadas, etc. É um pouco por aí. Oi? Só nessa última semana, no grupo lá do All CryptoDevs do WhatsApp, teve desenvolvedores que já adicionaram outros desenvolvedores. Ah, é? Que barato. Sinalizando que o ambiente está rico, né? Muito legal. Quantas pessoas já tem na... Uma das pessoas que foi adicionada foi a Solange Gueiros. Ah, Solange! Então, a Solange Gueiros está fazendo... Por enquanto, ela está quietinha ali, mas está ali já fazendo a interação. E a gente tem agora nesse grupo, nessa dinâmica, 35 participantes. Entrou também um menino novinho, ele se chama Anísio. 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 É, ele é... E o DDD dele é lá de 71, se eu não me engano. Uau! Do Nordeste, ele. Muito legal isso. Aham. E aí tem a Rafaela. A Rafaela, por exemplo, ela está bem interessada, mas ela... É o que eu falo, né, Vinícius? A comunicação não se dá via Zoom, porque muitas vezes esse pessoal que fica o dia todo olhando para a tela do computador, chega essa hora, eles não têm, assim, essa... Essa... Essa pegada, né? Então, se você digitar aí no seu computador, desprograme. Desprograme é uma iniciativa de mulheres programadoras que estão fazendo a inclusão tecnológica de mulheres para que mais mulheres sejam programadoras. Estão nesse grupo. Baneiro. Bem interessadas. E uma das pessoas que entrou foi justamente a Rafaela. Aí, ela... Elas mesmas. Então, já tem uma pessoa ali interagindo e tal. e também está fofinha, está... Está ali observando, né? E uma outra que entrou que também é bem interessante é a Rafaela Coaglia. Coaglia. Rafaela Coaglia. Essa Rafaela Coaglia, ela é especialista justamente nessa interface de criptomoeda com mundo analógico. Ela é desenvolvedora dessa parte. O que interessa bastante para a gente foi o Kutner. O Kutner que adicionou a Rafaela. O Kutner que adicionou a Solange. Essas meninas do Desprogramme foi em um cluster feminino. Feminista, inclusive. E acabei vendo ali e tal. E puxei. E hoje entrou mais um desenvolvedor. Eu descobri que tem dois Henriques Leite. Ah, é? São desenvolvedores. Alguém perguntou em um grupo de interação. Um do Go Blockchain. Um do Go Blockchain. Daí teve alguém que perguntou alguém sabe de um curso de Blockchain e tal. Daí eu falei, olha, indico o Henrique Leite para curso, porque ele tem feito bastante isso. E aí um cara com DDD de 41 respondeu, nossa, que surpresa. Muito obrigado por indicar o meu trabalho. Aí eu olhei DDD 41 e daqui de Curitiba e não estava com o número dele salvo. Daí eu falei, mas qual que é o seu nome? Ele falou Henrique Leite. Eu falei, uau, estou super confuso agora. E aí eu puxei do privado e comecei a conversar com ele e descobri que ele não é o Henrique Leite que já está nesse grupo de Deves, né? Sim. E aí eu coloquei ele também no grupo de Deves e até zoei lá. Falei, ô Henrique, se a tecnologia de clone já está disponível, conta para a galera aí, né? Porque eu estou na fila. Quero ter um clone só para ficar com as crianças e outro deixa o clone trabalhando, né? Muito bom. As crianças e o clone trabalha. Enfim, então assim, a dinâmica ali está crescendo, né? Mas isso é muito legal. Isso é muito legal. E é exatamente isso, sabe, Maria Tereza? É essa coisa orgânica, aberta e distribuída, né? Onde na base da interação, na base do diálogo, das conversas vai gerando aqui e lá entre esse peer-to-peer, entre pares, entre pessoas, vai surgindo essas micro-narrativas aí, né? E a micro-narrativa é muito mais poderosa que a colaboração, sabe? A micro-narrativa, por quê? Porque é uma coisa que gera proximidade, né? Gera interesse em cocriar, em estar junto, em fazer acontecer. É muito interessante esse negócio. é por isso que, quando foi-se pensar a proposta de valor da E2C, qual é a proposta de valor da E2C, né? E2Glattis Coin. Catalizar, a moeda ser um catalisador para a geração de infras e superestruturas sociais para uso fruto comum em alimentação orgânica, acesso à internet, geração de energia distribuída. Cidades pedagógicas. Cidades pedagógicas. Enfim, tudo que você possa imaginar que seja economias regenerativas, micro-economias regenerativas, gambiarra, gambiarra lebes, etc. Então, essa que foi, essa que é a proposta, né? E a gente sabe que tem muita gente aí fora fazendo isso. Tem muita gente que tem como o seu dever de vida, a sua proposta de vida, é disponibilizar o que for para uso fruto comum. para limitação, seja lá o que for. E a ideia original, a ideia básica original era essa, era criar uma criptomoeda cuja tinha uma dinâmica de valoração dessas pessoas, a gente, vamos valorar essas pessoas, as pessoas que já fazem isso naturalmente e essa valoração é feita através de uma mídia social, através de uma plataforma como Fluxa, feita através, ou não, ou através de uma wallet que a gente pode pensar ou coisa do gênero, ela geraria, ela transformaria isso em bits e bytes, em data, e isso geraria a valorização da E2C como criptomoeda, entendeu? Obviamente, que a E2C como criptomoeda vai ter a paridade com outras criptomoedas e outras moedas, moedas fiduciárias. esse que foi o sentido, entendeu? O ponto zero foi esse, o ponto de partida foi esse. De lá para cá a gente conversou muita coisa e tem muita gente, tem muito mais gente envolvida nessa dinâmica do que as pessoas que estão aqui, sabe, Mariana? E tem pessoas que chegam junto de várias formas, de forma indireta, vendo os encontros através de YouTube, vem conversar, interagir comigo, interagir com a Ana, ou está só no WhatsApp, tem lá também, tem uns grupos do WhatsApp, ou está no Telegram, ou está no Messenger, cara, você não tem noção de como isso varia, né? Os pontos de contato, que a gente chama os pontos de contato da animação em rede da estação, né? São, assim, enormes, são inúmeros, né? Então, é um pouco por aí, meu amor, mas fala. É um pouco, assim, eu tenho visto, né, Vinícius, que esse entendimento está assentando, né? Então, o Kutner, por exemplo, o Kutner tem uma pegada, ele tem um topo, tem um alto, empresarial, né? Sempre lidou com essas macro-narrativas e tudo e tal. Ele já está, sei lá, alguns meses, de uma maneira, envolvido na ginormita e a gente está fazendo, porque só no último encontro ele falou, caiu a minha ficha, agora eu entendi o que você está fazendo. E, a partir disso, ele começou a adicionar outros desenvolvedores, tá? tendo a potência do que está acontecendo. Ele fez uma publicação num um dos ambientes que eu tenho junto com ele, que é dos Corporate Hackers. E aí, no dia seguinte daquela interação de segunda-feira, ele fez uma publicação lá dizendo, gente, vocês não têm noção, esse pessoal da estação, eles estão fazendo um negócio, todo esse mundo empresarial que a gente tem. Nada disso mais vai ser necessário. Está caindo tudo. Maria Tereza, meu amor, muito, muito, muito. Então, você sabe, Vinícius, eu acompanho o que vocês fazem. Estou quieta, mas eu acompanho o que vocês fazem. Sou boa de observação. Eu acompanho o que vocês fazem pela web, pela internet. Duas observações só. Primeiro que, comunicação, eu tinha ali um post do Vinícius, acho que uns dois meses atrás, ele teve um xilindro por causa disso também, que eu achei interessante, depois uns links lá, que depois eu pedi, eu não sei onde achar de novo, porque é bem interessante que você tinha mandado navegador, um monte de coisa assim. Está acontecendo em todo lugar. Zoom, o pessoal está ficando louco com o WhatsApp, o WhatsApp está deixando o pessoal maluco, daqui a pouco isso daí vai ser doença psiquiátrica específica. O pessoal está ficando maluco com o grupo de WhatsApp, não consegue acompanhar, tem muita coisa. Zoom, muito... É engraçado que determinadas coisas são, eles têm que permanecer analógicas. O que resolve mais é o encontro presencial mesmo. É o que o pessoal entende mais, é o que divulga mais, é o que dá mais engajamento, comunicação virtual e digital, ou ainda não acharam uma que... Dá confusão. Geralmente, dá confusão, vai ter que se ir lidando com isso. E você sabe que está acontecendo uma coisa interessante, Vinícius, mesmo na comunidade, não nos economias, eu vou ter que dar uma aula de Vinícius... Vinícius ex. o pessoal não entende o que o Vinícius escreve. Vinícius ex é ótimo. O pessoal acha super interessante, mas o pessoal dá uma... Vinícius ex. Isso vai ser matéria ainda, de alguma coisa. E uma terceira coisa, que você falou, que nós estamos chegando na mesma coisa. Para mim, qualquer iniciativa como a nossa, como... Eu acho que devia ter uma matéria básica, sistemas complexos para leigos. Eu acho que de cara se devia ter. Porque tem dúvida. Quem entende sistemas complexos de companhia, entende tudo isso que está acontecendo muito mais rápido do que quem não entende. Mas é nítido. Quem entende de sistemas complexos, de redes, abordagem biológica, essas coisas todas, entende muito mais rápido do que quem não... Opa! O que está rolando aí? Um bom corte. Tem alguém fazendo uma operação nesse momento? Tá, mas acho que eu estou entendendo. E o Aave que está compartilhando isso? Então, gente, a gente fez um chamado, a gente fez um chamado para o PSG, né? Porque a gente tem gerações que são desprezivas e... Então, assim, acho que o Rio Aave, ele está bem conectado com essa coisa do desenvolvimento. Acho importante a gente escutar ele hoje. Ele veio com inquietações. Inquietações de ordem tecnológica, prática e tal. E tá... o Rio Aave, posso te passar minha carteira para você testar? Calma, não. Então, então, esse aqui é um plugin para o WordPress para basicamente você mostrar um pedaço de uma matéria e se a pessoa quer ler aquela matéria todo. Aquele conteúdo ele paga um 0, 0, 0, 0, 0, 0, enfim, esse balãozinho aqui. E instantaneamente o pagamento... Aqui ocorre, aqui a gente pode ver o pagamento acontecendo. E aí, libera o conteúdo para... para a pessoa... A L, né? Pode fechar. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu criei um site WordPress aqui, instalei esse Lightning Publisher, tá aí? E aí, ele tem umas configurações que eu estou trabalhando aqui para fazer. Aqui que vem o... um pouquinho mais baixo nível. Então, aqui precisa de um servidor de pagamento, enfim, onde está... Que é um... Que, na verdade, é um API para a blockchain. Então, esse servidor, eu... Eu comecei a instalação dele, eu instalei um node... um node Bitcoin, eu instalei um node Lightning, né? Porque eles... toda essa galera tem que rodar conectada em conjunto. Senhor, você está indo muito rápido. Espera lá, esse é o site do Bitcoin em Base Rio, é isso? É, no WordPress. Isso, vamos... Desculpe, desculpe, vamos começar... Vamos começar... Vamos começar do início. só essa pegada, a gente fica com um pouco de dificuldade de entender, eu pelo menos, né? Lógico, ó, está vendo, o site se chama lightning.bitcoinemacy.org, então, é uma parte do site dedicado a brincar com o Lightning. Tá. E aí é que basicamente eu botei um post, um encontro, etc. Enfim, essa aqui é onde os visitantes do site navegam, né? Só que ele tem uma parte administrativa, onde todas as coisas acontecem por trás, que é esse lugar aqui. Tá. Esse uso, ele está relacionado a acesso de conteúdo, acesso de áreas restritas, ele está ligado a acesso. É, a tudo. A partir daqui que você configura, essa aqui é um painel de administração, aqui que você personaliza o seu site, faz os posts, cria formulários, traz fotos, enfim, faz todo o trabalho de publicação e organização das informações, né? Para eles, no final do dia, aparecer ali nesse formato na forma de post, de blog. essa interface que você está mostrando é esse projeto, na verdade, isso não é WordPress, eu não entendi. Volta ali naquela página. Isso. Então, aqui tem vários plugins. isso eu estou vendo, eu reconheço que é WordPress. É alguma iniciativa que está fazendo essa possibilidade de colocar o WordPress vinculado ao Lite, não é isso? Não, não. Tudo isso que eu fiz até... Sim, é isso que eu... Você que está fazendo isso do zero? Não, meu amor. Então, essa foi a parte inicial. Vamos voltar ao início. O início é essa coisa que a gente estava vendo aqui. Como que ele funciona? A primeira coisa... É isso. Vamos voltar ao início. O que a gente está vendo aqui? É importante entender o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui uma coisa chamada o LAPO, que é uma coisa muito parecida com o que a gente conhece como o DAPO, que roda no Ethereum. Então, essa é uma aplicação que roda em cima da rede Lightning. Essa é isso. Então, essa aplicação ela vem em forma de um plugin. Ela já vem. O nome desse plugin é Lightning Publisher for WordPress. Qualquer um pode instalar esse negócio no seu WordPress. Qualquer WordPress instala aí tem o modo de usar. Basicamente, você tem que botar no seu conteúdo uma palavrinha lá que é o nome do plugin, o Publisher. E a partir daí vai aparecer esse botão para seguir aqui você precisa pagar. todo esse comportamento que a gente está vendo aqui que é você pede para ver o conteúdo ele te dá aqui zero, 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 cinco centavos de dólar para pagar aí você paga ele recebe e libera e libera o conteúdo. Então, esse que o plugin faz, ele já está pronto. Ele já faz isso. Então, mas para que ele fizesse isso, assim, a história essa aqui é isso, qualquer um pode fazer. Isso aí realmente é só administração de WordPress, tem nada de mais. Agora, a complexidade maior começa aqui, que você precisa apontar para um servidor de pagamentos. E você, lógico, também tem que ter uma senha para acessar aquele... Então, na verdade, você precisa instalar um servidor deixa eu ver se esse servidor é aqui. Está perdido agora. Daqui a pouco eu acho. Mas, enfim, é melhor falar. Então, esse servidor que vai receber... Porque é isso, infraestrutura por trás, na hora que você pede o pagamento, você precisa de alguma forma comunicar com a blockchain. Então, na verdade, o que eu fiz é um instalei um node da rede Bitcoin e aí ele está sincronizado com a rede, enfim, está falando com a rede, está validando, validando transações, eu controlo a versão de software que o meu node está rodando, etc. em cima desse Bitcoin precisa rodar o servidor do Lightning, que ele conversa com... o Lightning conversa com o node Bitcoin, a rede Bitcoin. Enfim, eles andam conversando. Então, precisa... Conversa com a rede principal, direta, ou tem alguma coisa ligada à sidechain que roda... O Lightning, o node do Lightning só vai subir quando ele conseguir conexão com o blockchain do Bitcoin. Sem ter essa conectividade, não vai acontecer nada. Tá, mas o Lightning, ele é considerado uma sidechain? Não, ele é considerado uma camada 2. Ele é um pouco diferente. Ele é camada 2 em cima de Bitcoin, porque ele, na verdade, pressupõe o seguinte, que é para pagamentos pequenos, essa aí, 0,000005, você, na verdade, não precisa usar o blockchain, porque o risco é muito pequeno. Então, você usa uma outra lógica, você considera que o pagamento aconteceu. E, na verdade, esse pagamento acontece num canal criado entre justamente esse meu no Lightning e o resto da rede Lightning. Eu criei uma rede de confiança entre número de nós e, em cima dessa confiança, roda esses pagamentos que são de valor pequeno, que não representam o risco para ninguém e, na verdade, se alguém faz alguma coisa errada, o sistema percebe e ele é punido. Então, todos esses túneis que são criados entre os nós do Lightning, eles trocam informações e qualquer informação a respeito de um pagamento que não foi informado, alguma coisa que não aconteceu, ele se propaga na rede aquele canal, aquele não é punido. Então, o princípio é um sistema que se autorregula para que é melhor você agir de uma forma honesta do que, é mais beneficente agir de uma forma honesta do que tentar roubar. qual é a diferença entre o Lightning e uma sidechain? Porque eu tinha entendido a sidechain como um conceito muito parecido disso que você está dizendo. É, não, mas a sidechain tem uma sincronização, tem que acontecer alguma coisa na blockchain da Bitcoin para que aconteça a sidechain. Então, por exemplo, para eu lançar uma moeda, um token, um sidechain, eu preciso ou queimar um Bitcoin correspondente ou agora inventou justamente aquele liquid que é qual é a parada? Você consegue locar Bitcoin dentro da rede Bitcoin. Aí você consegue lançar um token que corresponde àqueles Bitcoins que estão travados ali numa situação, num código específico ou como se fosse um smart contract que controla aqueles Bitcoins e libera você para lançar seus tokens na sidechain. Então, Luave, desculpa interromper um minutinho, mas eu conheço este bigode que acabou de entrar e não é o Renato Orozco. É o Diogo que está aí? É o Diogo, cara, parece o Diogo. Caramba! É, e o Danilo, o Danilo? Danilo já está no México, Danilo? Está no aeroporto? Ah, garoto! Salve, salve, desde a Bolívia. Descobri que o Evo Morales é uma farsa. Bapão, já começa com o Bapão. Descobri o tarde, mas beleza. Ablar barrito aqui, não? Antes, antes, nunca. Que prazer ver você, Diogo. E que prazer, o Danilo, galera, está indo para o México. Está indo para que cidade do México, Danilo? Novo México, depois Veracruz. Ei, garoto! Fala um pouquinho que você vai fazer lá, querido, para o pessoal saber. Vocês me escutam? Estão, estamos escutando. Alô? Estamos escutando, querido. Pode falar. Eu vou fazer um treinamento em biomimétrica. Biomimétrica. Basicamente, é imitar a natureza. Então, existem algumas práticas para que a gente pode extrapolar processos naturais para a criação de produtos, serviços. No meu interesse, sistemas. E tem uma galera que está explorando isso lá, o Instituto da Biomimétrica. e eu treino lá para me juntar com essa galera por dez dias. Fenomenal, cara. Sim. E é bom dizer que você já vai com o Paul Stemmets na cabeça, com os fungos do Paul Stemmets na cabeça. É, bem por aí mesmo. Estou com os fungos na cabeça, pensando como é que isso tudo vai se desenvolver. Mas eu só vim da UE mesmo, galera. Eu já tenho que fazer o check-in já. só vim aqui testar a conexão do aeroporto, dar um lá aí. Ah, garoto, boa viagem, boa viagem, meu querido. Valeu. Boa viagem, cara. Dá notícia quando chegar lá para a gente, tá? Fechado. Falou, falou. Valeu, querido. Boa viagem. E aí, Diogo, fala de você, cara. Como é que está esse negócio aí, rapaz? Como é que foi essa brincadeira de Peru, agora está na Bolívia? Fala aí para a gente. Dá um update. Pois é, cara. Aqui a gente chegou ontem do Peru, uma viagem assim bem... Bem... Uma viagem, né, cara? De ônibus, atravessar a fronteira e passar frio a noite. Uma friaca aqui em La Paz. Está bem frio. Mas fizemos lá, cumprimos uma missão no Vale Sagrado. Fizemos um encontro com várias sedes da Universidade de Sabedoria Ancestral. Vivendo a biomimética na prática, foi em cima de uma montanha, cara, e abaixo de zero e a gente não levou nem cobertor, nem sleeping, nem barraca. Aí pagamos todos os pecados possíveis e imagináveis que poderiam existir. Já estamos liberados. Com a benção dos queros, que são os povos aí do território, eles fizeram uma cerimônia muito bonita de abertura para a gente, dando as bênçãos para a gente fazer o trabalho. Na frente tinha uma mineradora explorando a terra. Foi bem interessante essa dualidade. A consumo-visão ali na frente e as cosmos-visões se reunindo para ver como proteger a natureza humana que ainda quer trabalhar não explorando e confiando a natureza mas escutando ela, escutando e seguindo as orientações dela. E aí é que agora na Bolívia a gente está e amanhã vai fazer uma reunião para fazer mais uma formação aqui, para a gente fazer uma arrecadação e seguir viagem para uma fazenda onde um pessoal quer fazer umas cerimônias, uma ativação também, uma formação. Eu não me lembro o nome da cidade que é. Como chama? Polo. E depois de polo dessa fazenda vamos para uma caldeia, da caldeia a gente vai para Santa Cruz de la Sierra aí faz mais um encontro com uma galera hoje a gente encontrou uma galera aqui em La Paz da Resistência eles nos colocaram a parte assim que está acontecendo no país e aí você foi lá parece que está calor cara, mas quando o sol vai embora bicho é impossível você ficar aí cara, muito frio. Então essa foi uma eco-aldeia onde a gente facilitou o encontro de vários países e tinha o pessoal do Chile, da Bolívia, do México, da Colômbia, da Finlândia, da Suíça, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Paraguai. Parece que a gente estava abençoando todo mundo. Aí eu estava pedindo para o pessoal trocar de grupo, eu acho. a gente fez uma dinâmica com 50 pessoas. Mas está bonito, parece uma benção. Esse é o templo em Lima, isso é quando a gente chegou em Lima, porque a gente foi num templo que é da comunidade Vaishnava, que a gente pratica Bhakti Yoga. Essas deidades são enormes, são muito bonitos esse templo. e depois fomos para Cusco e de Cusco a gente foi para o Vale Sagrado. Aí é em Lima também, esse é o escritório da Universidade de Sabedoria Ancestral em Lima. Aí tem a Clio, que está de branco, com cachecol roxo. Ela conheceu a gente num fórum internacional dos direitos da Mãe Terra em São Paulo e viajou com a gente. e acompanhou toda a jornada. Foi bem espontâneo e num dos dias ela subiu a montanha, ela teve uma visão e subiu a montanha sozinha, cara, mó corajosa. E foi lá viver sua busca e foi muito bonito. Mas já é a campanha que a gente fez para conseguir chegar. Estou adorando a Lakshmi, a deusa da fortuna. Para ver se chegava a passagem. Bom, Deus do céu. Tem mais alguma foto? Tem mais fotos, tem mais fotos, mas depois eu publico. A gente fez um documentário com os avuelos, mas não publicou ainda, né? Isso aí já é em Belo Horizonte. Mas ainda não soltamos as fotos que foram tiradas por um fotógrafo profissional. Está tudo filmado, todo o processo está filmado. Os avós, os avuelos, os sábios, eles já também deram os depoimentos para a gente. A gente fez um documentário. Então, o documentário é como é viver a Universidade de Sabedoria Ancestral desde o seu próprio caminho, né? E encorajando todo mundo a se empoderar desse processo. Claro que há algumas pessoas, né? Que ainda precisam desse espaço de comando e controle se sentir um pouco afetadas com essa narrativa, mas no âmbito geral a gente conseguiu desconstruir o paradigma com muita emoção, assim, com muita força, dizendo que, cara, não adianta controlar um processo, não adianta querer comandar, não adianta querer ter uma universidade copiando a consumo-visão com o modelo pedagógico fixo, com o SED, e aí a gente botou para quebrar aí, cara. A gente é meio que as ovelhas negras da família, os rebeldes. Então, Diogo, você tem que conversar muito com a Maria Tereza que está aqui com a gente, ela está numa dinâmica chamada Oniversidade. Oniversidade. Pô, vamos escutar, então. Com o Alex Bretas. Para aprender. Fala aí, Maria Tereza, um pouquinho, para ele saber um pouquinho da Oniversidade, você que está tocando aí com o Alex. Aprendizagem livre, de novas formas. Olha, entra na página, principalmente no Medium, do Alex Bretas, que está tudo lá. Inclusive o livro que ele lançou, as outras coisas que ele está fazendo. É bem interessante. Eu vou pôr aqui o nome dele no chat. Procura no Medium e no Facebook que está lá. É mais legal de entrar para ver o que está acontecendo. Aprendizagens em geral. Está rolando muito isso, não é, Gismichos? Aprendizagens, aprendizagens de modo não tradicional, não escola, não escola, etc, 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 etc. É isso aí? Isso daí é que nós fomos há dois fins de semana atrás na Favela da Paz. Favela da Paz. É um, é uma, a Favela da Paz fica numa comunidade em São Paulo, bem, bem em periferia, e é um pessoal que eles resolveram melhorar a comunidade sem sair de lá. É um pessoal de lá e eles quiseram, eles, eles querem mudar a comunidade para melhor de lá. É uma comunidade muito, 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 muito legal. É bem isso mesmo, é servido para o mundo que sonhamos, eles fazem bem isso, né? Muito legal isso. Rapaz, é comunidade, é favela, favela mesmo, a rua e as casas, bem, é comunidade, bem favela mesmo, periferia de São Paulo, muito legal. Mas entra, quem quiser saber, entra no medium dele, que ele põe uns textos bem legais e ele explica melhor as coisas. Tá bom, vamos lá, vai falando aí que eu vou achar. Falando mais? Mas é legal o pessoal ler. Seria legal você falar um pouco da proposta em si, que eu vou ouvir. O que é dinâmica, né? Olha, a proposta em si é aquelas coisas que eu falo que é como fazer fio de ovos em cozinha. É criar uma comunidade que pratique novas economias entre si e vá praticando isso cada vez mais do seu entorno. A proposta é essa. E aprendendo, aprender, comunidade de aprendizagem, de prática, só que isso é fácil de falar, mas, né? Fazer isso, não. E o conceito de universidade? Universidade não é... e o conceito veio de necessidade, porque era multiversidade. Só que o Alex não sabia, a multiversidade era do Alex. O Alex não sabia que tinha um outro rapaz que tinha uma multiversidade, Niterói, que já tinha registrado o nome. e o cara ameaçou processar com o Alex, se o Alex não mudasse o nome. Então, daí tinha que escolher um outro nome. E daí foi escolha coletiva de universidade, que é uma coisa mais... mais ampla. A ideia, no fim, acabou sendo isso. Foi mudado o nome agora, há dois meses atrás. A ideia foi que multe, que une é mais que multe. Então, foi esse o nome. Precisava escolher o nome e foi escolhido esse nome. A essência da universidade é fazer itinerários investigativos, independente. Como é que é? Como é que é essa proposta? Olha, por isso que eu falei que era legal quem se interessar ler, porque a Comunidade de Novas Economias é um projeto do Alex dentro da universidade. a proposta do Alex com a universidade é muito mais ampla, é formas de aprendizagem. Ele vai para diversos lugares para aprender isso, ele está fazendo agora, ele está até fazendo mestrado na Faculdade de Educação da USP sobre isso. A proposta dele, para quem gosta mais de, para quem gosta do tema aprendizagens, todos os tipos de aprendizagem, desde que seja a não convencional, é bem interessante ver os escritos deles, que esse não é exatamente a minha pegada, a minha pegada é mais comunidades e as novas economias. A gente confluiu nessa proposta, isso não interessa muito, isso que eu estava falando para você, essa proposta da pessoa, das redes, das comunidades, mas a proposta do Alex na universidade é mais ampla. Vale a pena quem se interessar por isso ler as coisas dele. E aí, para mim, falar sobre isso já não é minha, é bem minha praia. Eu entendi. Não, só para dizer que eu sei que você está ligada nessa dinâmica, por isso que eu... É, não, é bem legal, ele está, na questão da universidade, ele está mais ligado a esse pessoal que mexe com aprendizagens não convencionais. Nesse sentido, ele estaria mais ligado na universidade em si, mais ligado na cada pé, ou na escola, ou outro, que eu esqueci do nome, que é o pessoal que mexe mais com educação e aprendizagens de um jeito diferente. Legal, bacana. E aí, e aí, Diogo, fala um pouquinho para ela. Eu sou super fã do Alex Freitas, gosto muito do trabalho dele, conheci ele quando ele começou a trocar as cartas com o André Gravata, que... Isso, André, graças. Acabei de andar com o André Gravata também. Gravata, também um amigo meu, uma inspiração, um poeta maravilhoso. E esse processo de nascimento da universidade veio da Educação Fora da Caixa, que foi... O Alex. E, cara, a Universidade de Sabedoria Ancestral está bebendo muito da fonte do André e do Alex, já faz um tempo. Tanto que eu conversei com o Alex, quando ele esteve em Brasília, na Casa Ponte, onde eu também fiquei lá um tempinho, eu falei, cara, eu vou criar a Multiversidade da Sabedoria Ancestral e vou arrepiar a galera da UTS, porque eles são um pouco mais convencionais, né? E ele, não, pode criar, não tem problema, vamos criar a Multiversidade de Sabedoria Ancestral. Então, agora, acho que eu vou criar a Universidade de Sabedoria Ancestral para não ter risco de um processo tão centralizado. Mas esse é um processo que está todo mundo procurando e muitas pessoas não sabem como fazer ou como implementar, né? O que a gente pegou agora, que eu posso dizer, essa história de ir na comunidade, transformar a comunidade é uma coisa que o Alex, o Alex já vem fazendo e de relacionar mas há muito tempo. Não consegui me escutar, tem uma interferência que está bem forte. O microfone das pessoas tem que estar todos desabilitados para que vocês me escutem bem. Agora vocês me escutam bem? Tá, então, é que aqui, eu estou num cybercafé aqui na Bolívia, em La Paz e a câmera junto com o microfone, por isso vocês estão olhando a minha boca. Não se trata de um desvio. Eu não sei se eu conseguiria aparecer e falar aqui, é uma coisa meio maluca. Bom, então, agora vocês vão olhar meus olhos, a luz da minha alma. Então, a história do Guerreiro Sem Armas, que é essa história de ir para a comunidade, vivenciar a jornada que o Instituto Tuelos está fazendo já há muito tempo com o Cacau Eirá, desde o Edgar Gouveia. Então, isso também inspira muito a gente, cara. Eu levei essa palavra para o pessoal da Universidade de Sabedoria ancestral. Bom, conviver com os nativos, com os abuelos, com os líderes espirituais é muito legal, mas eu sou da cidade, eu quero conviver com a favela, quero fazer o que o Guerreiro Sem Armas faz, eu quero fazer o que o Alex Bretas faz, né? E a gente está todo o tempo contando isso para o mundo todo. A gente está falando, a gente fala da UTSA para o mundo todo e para a UTSA a gente fala do que a gente vê aí acontecendo, né? De coisas fantásticas. Até a estação experimental já entrou na dança, ou seja, são coisas que a gente divide com as pessoas que a gente conhece. Olha, cara, olha só que legal a estação, olha só essa moeda, olha só essa prática, né? De se conviver através desses encontros. Então, um processo, assim, de disrupção através das narrativas que era aí que o Vinícius estão aí compartilhando com a gente e através desses encontros. Então, a UTSA agora, com o nascimento dessa rede, se consolidou em um programa de intercâmbio de viagens. É o fluxos. Então, nós vamos botar a gente para viajar e para viver circuitos e jornadas e percursos, coisas assim que já fazia fora do eixo. A Universidade do Fora do Eixo já trabalhava com os percursos, né? Ah, que potência isso! A gente não está inventando nada, a gente só está copiando o que funciona, o que é bom e tratando de tentar unir as pessoas. E aqui, por exemplo, no Peru, onde a gente estava, tem uma sede já muito linda, cara. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês porque vale muito a pena. Deixa eu só lembrar aqui, Sabedoria Ancestral, Chacana, Peru. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma doação que recebeu a Universidade de Sabedoria Ancestral. Só para vocês terem ideia, dá uma olhada no naipe da sede que tem aqui na frente de uma praia no Peru. Eu acho, inclusive, que consigo uma foto de melhor resolução, mas só para não perder muito tempo, dá uma olhada. Isso é uma estrutura que custou 20 mil dólares, que foi uma doação que fizeram para a Universidade de Sabedoria Ancestral e está vazia há quatro anos. Então, a gente está agora discutindo como ocupar e uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que a gente deveria ocupar através de grupos que viajam juntos para empreender um aprendizado e que a gente não precisa estar muito focado num processo pedagógico, estruturado, como muitas pessoas estão querendo e que, na verdade, é só uma questão mesmo de ocupar. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no site. uma questão de ocupar com o propósito de conviver e de atuar dentro da comunidade. Então, por exemplo, aqui, tem uma comunidade muito pobre em torno dessa sede, né? E a gente poderia estar trabalhando como guerreiros sem armas dentro e fora, porque também não é só para ficar dentro de uma construção. Então, essas ideias têm gerado na gente uma vontade muito grande de trazer grupos que vivenciem jornadas e percursos que podem ser voltados à agricultura, à sanação, à arte, à política, à economia, à sociedade, e que cada um faça a sua grade, o seu percurso, e que dentro de um grupo a gente pode ter uma transdisciplinariedade assim tremenda, mas causando impacto e disrupção no sistema que a gente está vivendo, a fim de regenerar mesmo o pensamento humano e as práticas. Então, a gente está muito impactada com essa construção. É uma chacana. Cara, isso é, assim, eu não sei exatamente o que é uma chacana, até quero que você explique. E parece que ela tem sistemas de como se fosse ar-condicionado natural. Eu, como permacultora, eu reconheço que essas aberturas na parte de cima, elas servem para troca de ar. Então, esse tipo de ambiente costuma ser uma experiência muito impressionante estar dentro de uma construção assim. É, lá é muito legal. E agora eles estão construindo um auditório, então já estão ampliando a infraestrutura, porque a comunidade é muito grande e está em muitos países, né? São mais de 250 centros do Vaishnavismo, do Bakhtioga, com mais de 50 mil pessoas. Então, a UTSA está nascendo em vários países concomitantemente, com muita força. E alguns já existem as sedes prontas, mas não tem quem ocupe. não tem quem ainda ofereça ali um processo disruptivo, né? Porque ninguém mais quer ter aula virtual e ninguém mais quer ir sentar e olhar uma lousa e escutar teoria. Então, a gente, nesse encontro, chegou à conclusão que a gente devia fazer peliguinagens ou tours, como a gente queira chamar. Assim como tem o caminho de Santiago, a gente faz o caminho do Peru, da Chacana. e tem outras sedes, né? Tem outras sedes também na Colômbia, no Chile, aqui na Bolívia. Aqui na Bolívia a gente está num lugar super legal também. Então, a ideia é que a gente possa fazer circuitos e que vamos passar, não sei, 30 dias, 10 dias, dependendo de quantos dias cada pessoa pode, convivendo aqui dentro com um propósito. Então, como sintonizar essas trilhas por propósitos, como encontrar os grupos que são complementares ou postos complementares, né? E como conseguir viabilizar recursos para que a gente chegue aí e possa conviver, comer e se autodesenvolver e desenvolver um processo educativo que tem incidência política, né? Então, aqui na Bolívia agora a gente começou a falar uma coisa super legal que é a respeito de um encontro Oi, não queria que tivesse saído aqui. O que aconteceu? Queria mostrar mais umas fotos de outras sedes, que é um encontro de sabedoria ancestral super bacana, já vou compartilhar de novo a tela, com muitos sábios aqui, porque, bom, está tendo um problema aqui na Bolívia, como toda América Latina em geral, tem uma distorção dentro da parte de gestão política e tem muitas lideranças aqui, educacionais de universidades que procuraram a UTSA, para que a UTSA facilitasse um encontro de sabedoria ancestral para que pudesse orientar o presidente, porque o presidente cresceu no movimento de base, ele tem todo um processo de resgate ancestral iniciático, mas agora já tem uma distorção. transgênicos entrando aqui dentro da Bolívia e mineração hidrelétrica, destruição de um bosque por um alagamento que vão fazer para uma represa, ou seja, tem um pessoal aqui muito preocupado pelo desenvolvimento da nação dentro de um processo neoliberal e eles querem fazer um rezo, encontrar os jovens também para sistematizar esse rezo e para gerar projetos regenerativos. E aí quem foi indicado para um embaixador da Nações Unidas é o indígena que ofereceu a UTSA e a equipe da UTSA como pessoas que pudessem facilitar esse encontro e servir como ponte e linguagem e interface ponte entre governo Evo e esses sábios e essas comunidades que não estão concordando com as pessoas. Diogo, vamos fazer um encontrão especial na dinâmica da estação para a gente falar especificamente de todo esse desenvolvimento que é super rico e que pode encontrar muitas interfaces e conexões com outras iniciativas que acontecem aqui e fora do Brasil. Eu também quero, Diogo. Poxa, compartilha isso ressoa tão forte para mim e você sabe que essa plataforma que está sendo plasmada de interação social tem um poder muito grande da gente criar esses clusters, criar grupos de pessoas interessadas em estar nesses lugares, sabe? É maravilhoso. Eu com certeza vou querer dar um rolê e hoje uma das conversas que a gente se propôs a ter é justamente pensar quais são as formas de a gente viabilizar todas essas narrativas, né? De como trazer esse tipo de possibilidade e aí vendo você falando olha, agora o papo é viagem e tal, não sei o que, não, 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 acredito que com a dinâmica dessa plataforma social que na verdade vai atender sem querer acaba atendendo a grande dificuldade que as empresas têm, por exemplo, de encontrar essas micro narrativas que sejam realmente interessantes porque são mundos que estão muito distantes, né? Então, essas pontes que estão sendo feitas elas são muito potentes, né? A UTSA é uma dessas pontes e a estação também é uma dessas pontes, né? E aí, o que me encorreu agora? também baseado nessa última conversa que a gente teve na presença do Diogo, veja, é esse o enfoque que eu estou dando no projeto da água, né? De como transformar isso em coisas que as empresas possam adquirir, comprar e ter um certo lastro, né? Essa relação, né? De dados e tal. Mas a gente pode pensar em algumas estratégias. Uma das coisas que eu pensei é que não é difícil conseguir que alguma companhia aérea, por exemplo, se interesse de... Porque eles têm essas moedas paralelas já, né? Cartão de crédito, você vai usando isso, você vai acumulando essas moedas. Então, companhias aéreas já têm se mostrado abertas a economias paralelas, por exemplo, né? De repente, a gente pensar também em quais setores, que tipo de conversas que são interessantes para a gente poder também viabilizar esse tipo de coisa que é maravilhosa, né? Gente, eu vou precisar aí, eu só queria comentar uma coisa, eu estou de acordo, viu, Araí? Estou de acordo com você. Inclusive, entrei para dar um salve e, poxa, queria que o Rodrigo estivesse aqui porque eu vi que a chamada ia ser uma contrapartida para os devs e queria ver como a gente já compartilha o código da Fluxa. Já está no GitHub, eu só preciso passar acesso agora para quem são as pessoas que vão ser os guardiões do código fonte. Claro, o cara vai baixar, os programadores, os devs vão baixar o código do Fluxa e não vai me atrapalhar em nada no que está no meu servidor e que eu vou continuar evoluindo agora. Também quero comunicar que a gente aprovou um edital no Proac no estado de São Paulo e vamos receber um investimento de 30 mil reais na Fluxa. Então, essa é uma boa notícia para a nossa plataforma. E aí, eu queria contar uma historinha rapidinho. Vocês estão vendo essa pedra aqui? Sim. Essa pedra se chama Pedra do Anama e o que passa foi muito legal. Quando a comunidade Vestinava recebeu esse pedido dos Mamos, que são esses pagés da Colômbia que cuidam dos pagamentos das dívidas dos seres humanos com a natureza, em relação ao uso e também as ofensas, eles pediram para que os devotos ajudassem eles a construir uma universidade para os seus filhos e para os filhos dos devotos para eles intercambiarem conhecimento e não ficarem refém da consumo-visão. Quando eles foram conhecer esse espaço, essa fazenda que a comunidade Vestinava tinha recebido como doação, eles foram pesquisar se aí poderia ser o centro, uma sede da Universidade de Sabedoria Ancestral. Quando os Mamos chegaram lá, eles encontraram essa pedra. E aí, essa pedra do Anama é a pedra que foi recorrido e armazenado todo o conhecimento ancestral de todas as culturas da América antes da invasão quando alguns líderes espirituais receberam o sonho de que viriam os invasores. Então, justo onde foi dado como oferta, como doação e aonde a comunidade Vestinava entendeu que poderia ser a Utsa, os Mamos falaram que não era o local ideal, era o lugar, era a universidade deles, de todos os povos da América se concentravam nessa fazenda e que agora eles entendiam porque eles tinham se encontrado e aí, essa pedra tem hoje como um USB, como um HD, uma espécie de função de retornar o conhecimento para a humanidade. Então, tem muitas cerimônias e aulas que a gente fica em volta dessa pedra para escutar a pedra e aí, o processo de se tornar o filho da Mãe Terra é quando você consegue captar a sua mensagem dentro dessa pedra. Então, isso já é como um campus da Colômbia e é uma coisa muito bacana e eu queria convidar vocês de repente para ir buscar a semente de informação dessa pedra do Anama para a gente poder brincar junto aí dentro da nossa multi ou ONI plataforma. Uau! Fantástico! Diogo, querido, olha só, quero ir nessa pedra, hein? Pô, quero ir nessa pedra. Claro que você vai. Mas todos vamos nessa pedra. Caramba, vamos sim. Uau! Não, deixa eu dizer um negócio, pessoal, que hoje eu vou ter que sair mais cedo, especialmente. Eu vou ter quase que sair basicamente junto com o Diogo aí. Olha só, deixa eu falar para vocês um negócio. Esse encontro aqui hoje, sabe, Diogo, é muito interessante você ter chegado junto, porque a gente vai começar a jogar uma energia forte. na questão de fazer uma oferta distribuída de recursos diversos para os devs envolvidos em todo esse ecossistema de currencies que está começando a ganhar vida. Entre elas, obviamente, a E2C na sua versão de criptomoeda, na sua versão 1.0 como criptomoeda. Das conversas que nós já fizemos, conforme você já sabe, tem essa questão do fluxo e tem a questão do mind. Queria saber até que ponto isso de fato é alguma coisa que você visualiza como sendo realmente uma coisa passiva e possível de fazer na medida que você está muito envolvido com a tua agenda aí na Bolívia ou não. Ou se, de repente, a gente, de repente, pegaria um outro caminho e se tornaria um segundo caminho, vamos dizer assim, um segundo caminho a ser explorado numa ocasião mais oportuna. Deixa eu só fazer um parêntese, porque o Diogo teve que sair dos grupos mais movimentados porque quando ele está com acesso restrito, né? Mas, uma das coisas que aconteceu no grupo de Deves, tem um amigo meu de infância, do tempo do punk rock lá de São Paulo, que ele é muito fera em PHP e o Diogo conheceu. Teve uma vez que eu abri uma sala, Vinícius, e conversou o Diogo com esse desenvolvedor, com o Mário, tá? E ele falou que já está dando uma olhada, tal, então, tem alguém que está meio que, assim, assumindo de dar esse start, de começar a dar esse tipo de feedback e entende muito dessa linguagem, Desse PHP. E aí, a gente já pediu ali no grupo, já foi feito o fork da Minds, então, o código da Minds já está no repositório da estação, e aí, eu entrei em contato com o Diogo, agradeço muito, Diogo, por você ter vindo, porque é justamente isso que eu contei para o Diogo, eu falei, Diogo, como que está essa coisa do código da Fluxa, porque o código da Minds já está lá, para que os meninos consigam dar uma olhada. Então, o Diogo está dizendo isso, já coloquei o código lá, preciso passar o acesso, então, acho que o primeiro passo seria isso, passar esse acesso para que esse código possa ser olhado, e aí a gente vai ter mais clareza, porque por enquanto eu acho que também está um pouco nebuloso como que vai ser isso, porque uma das formas que eu pensei, Vinícius, é de repente não ter uma integração de ser a mesma coisa, a Minds e a Fluxa, mas eu vejo um potencial tão grande na Fluxa, que eu pensei que a Fluxa pode funcionar como uma espécie de interface, como uma ligação externa, um lugar dentro da plataforma que direcione para a Fluxa, que vai estar alocada em outro lugar, que vai ter todo um desenvolvimento próprio, e essa Fluxa poder ser um sistema de paridade entre moedas alternativas, porque daí a Fluxa pode trabalhar com a moeda da Fluxonomia, pode trabalhar com diversas, o que vai ser muito útil, e aí a própria Fluxa também pode ter uma moeda, e a moeda da Fluxa funcionar como uma pedra, como uma pedra de informação para ajudar a estabelecer essas paridades. Eu queria aproveitar também o Diogo e perguntar, porque para mim está muito com pouca clareza ainda, a gente estava falando daquela mulher que dá comida para o gato, daquela pessoa que quer ajudar, vamos valorizar isso, vamos transformar essa moeda, mas quem é a pessoa que vai dizer quanto isso vale? Para mim isso não é claro, se vai ter uma comissão que decide que aquela mulher que faz aquele benefício da sociedade vale 3 e aquele vale 1, como é que você dá valor numérico a essas ações? Eu acredito que essas perguntas são muito boas e podem ficar para uma outra trilha e de preferência a gente poderia ter um conjunto de perguntas específicas para uma trilha fluxa, por exemplo, e aí eu uso essa trilha fluxa para poder criar a próxima liberação e a próxima especificação aproveitando esse recurso que a gente ganhou, então eu vou ter algumas horas de programação e melhoria na fluxa, eu posso pensar em já orientar o desenvolvimento e até implementar coisas que a gente co-cria junto, eu não tenho resposta, eu não sei, nesse momento minha cabeça inclusive está totalmente fora da fluxa, eu estou vivendo processos aqui pessoais inclusive bem intensos, bem difíceis até, então o que eu proponho é, bom, abrir o código da fluxa, segundo, de repente não seja nem interessante abrir agora, porque eu vou ter mais uma onda de desenvolvimento, então talvez seja interessante esperar um pouquinho e ver que essa segunda onda de desenvolvimento que a gente vai ter possa absorver ideias de vocês, ideias da estação, de nós juntos, pensando nessa realidade de interação com Minds, nessa interação com outros gateways e até revisando, gostaria de revisar também, reflexionar sobre o Notepaper, para ver realmente um filtro do que a gente vai fazer agora, porque assim, minha cabeça é muito lógica, é muito de Scrum Master, se eu fico olhando todos os produtos Warners, todas as especificações e não tem um filtro como uma prioridade, por isso eu gosto muito do Felipe, o Felipe Silva tem a capacidade de pegar, por exemplo, o que é importante para o momento, então se o Felipe Silva falar, de tudo isso dessa trilha da fluxa, eu acho que é importante A, B, C, D em prioridade, eu acredito nele, aí a gente implementa A, B, C e D, preciso muito de uma pessoa que põe um filtro e que, bom, a Araí, ela tem muitas ideias, ela tem muita visão, passa pelo crivo de todos, a prioridade do Felipe e o Vini, você pode colocar a cereja do nosso bolo, pronto, aí nós vamos junto, acho que é uma coisa para a gente ir desenvolvendo, as notícias são boas. Eu fiquei acompanhado lá, Diogo, que esse foi um pedido, assim, da gente colocar todos os códigos dentro do repositório, para que isso possa ser olhado, então eu acho interessante, sim, já fazer essa abertura, né, que foi o que te trouxe também até aqui hoje, não perca a viagem, e aí você pode também ir conversando isso com o Mário, porque o Mário, ele é muito bom, ele é muito bom em PHP, o Mário, ele é um cara que, ele é conhecido de realizar trabalhos que tem desenvolvedores que demorariam um mês, semanas, para fazer uma coisa, ele consegue fazer algumas horas, tá? Eu gostei muito do Mário, o Mário é muito bom mesmo, eu conversando com ele, eu senti firmeza. Eu vou, então, tratar de liberar isso, me sinto muito seguro em liberar isso para o Mário, e ter ele próximo. Então, eu vou pegar o nome dele no JIT, e te passo, para você poder fazer isso diretamente para ele, tá bom? Tá bem, e respondendo, respondendo assim, basicamente, a Alvine, né, eu acho que esse é um caminho, seguir a intuição da Araí, com o Mário, que realmente é firmeza, e deixar o Mário fazer esse diagnóstico, e o Mário dizer para a gente, olha, de tudo que eu vi, os caminhos são esses, né, e eu vou precisar de tanto tempo, eu posso fazer sozinho, eu preciso de apoio, quais são os tipos de apoio que nós precisamos, e também, dentro de uma visão do Mário, concomitantemente, vai a nossa visão como grupo, sobre, tá bem, o que nós queremos, para que o Mário possa ter um guia de referência sobre o que fazer, porque senão o Mário vai especular, ele vai dizer, olha, eu posso juntar as duas coisas, mas na verdade, o que ele vai juntar é o que realmente a gente quer, que aí vem a pergunta do YouOV agora, né, aí aquela pessoa que está fora. Ele pediu isso, ele falou, olha, então tá, a gente vai customizar isso, o que exatamente vocês querem, porque o Mário, ele também é dessa pergunta exata, o que exatamente vocês querem, quais são os espaços, qual é o nome, o que exatamente, a gente precisa agora se debruçar e desenhar isso, eu me lembro que aqui em Curitiba você mostrou que vocês desenharam isso, que a Fluxa, ela foi feita no papel antes, teve todo um desenho, uma concepção, e achei maravilhoso, então isso daí, Diogo, até seria interessante se você pudesse compartilhar, fazer alguma narrativa a hora que você puder, se é que já não tem, e se você tiver já essa narrativa no Medium, sobre esse processo da Fluxa, aí eu queria o link para compartilhar isso lá na TV de Deves. É, ele tem, ele tem sim, ele tem isso no Medium, Diogo, querido, você tem que ir, eu também tenho que ir, olha só, deixa eu só dizer uma última coisa, a gente quer fazer essa oferta distribuída de recursos, mas obviamente a gente não está falando só de recursos monetários e nem criptomonetários, a gente está falando de todo e qualquer tipo de recurso, então seria interessante você, quando você pudesse, não precisa ser agora, você disponibilizar que tipo de outros recursos você está buscando, entendeu? Para as coisas que você vem fazendo, ligado à Universidade Ancestral, ligado à Fluxa, ligado ao colaboratório, ligado às coisas que você está envolvido, entendeu? Porque... Uma das charadas são milhas aéreas, já vamos começar a caçar milha aí. É, eu vou pedir aí que você converse a mesma coisa na trilha de devs, Felipe, vocês dois, lá com a galera, para ver o que cada dev está buscando, em termos de recursos. Lembrando, de uma forma ampla, não estamos falando aqui só de recursos monetários ou criptomonetários, estamos falando de uma forma ampla. Por quê? Porque nós vamos começar a jogar uma energia forte em cima disso, para gerar mais conexões, mais facilidades, consequentemente, mais recursos de toda a ordem, para as pessoas que estão envolvidas nessa brincadeira. Tá bom, querido? Uma das coisas que eu preciso contar para vocês é que amanhã de manhã eu tenho uma conversa com a Ana Carolina, que faz parte de uma iniciativa que chama Climate Ventures, e eles vão abrir uma chamada no dia 9, nem abriram essa chamada ainda, e ela já veio cair aí na malha da estação, e eles estão justamente com recursos para financiar coisas que tenham a ver com essa economia de baixo carbono. Ah, que bacana. Bacana. Tá. Galera. Torçam os dedinhos aí, amanhã eu estou conversando com a Carol. Meus queridos, eu nunca faço isso, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que sair praticamente junto com o Diogo. Deixa eu dar um... Fala, fala, querido. Usemos a fluxa para mapear as necessidades 4D dos devs. Ótimo. Show de bola. Boa ideia. Muito boa ideia. Tá bem. Eu vou também, Vini. Um abraço a todo mundo aí. Valeu, galera. Valeu, Diogo. Diogo, muito obrigado. Cuidado com o Evo Morales aí, cara. Cuidado com o Evo Morales. Um abraço, um abraço em vocês, um abraço em você, um abraço na Laura, um abraço em toda a comunidade aí. Fiquem bem. Tá. Valeu. Maria Tereza do Amaral, beijo, meu amor. Adoro ver você. Galera, eu saí, não significa que vai sair todo mundo, não. Eu só estou saindo. Se sair, se sair, se vai lá. Mas deixa eu ouvir um pouquinho ela antes de eu sair. Fala aí. Estou saindo também. É legal ver as coisas se juntando, se confluindo, porque tudo separado, todo mundo carregando pedra nas costas para fazer as coisas acontecerem. já cansou, né? Ah, já. Já. Então, juntando todo mundo e fazendo as coisas acontecerem. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Boa noite para vocês também. Beijo, meu amor. Fica bem. Fica bem mesmo. Beijo com o coração. Galera, eu não queria ir embora, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir mais parado. Felipe, meu filho, depois de conversa com calma, era aí, meu amor. Vamos lá, eu quero escutar o Ioave. Tá. Tá bom. E beijo, Maia. Estou indo. Tchau, gente. Pode passar o rosto para o Ioave. Meu computador está demorando muito para fazer a conversão. Às vezes, eu já perdi uma vez, eu perdi uma reunião. A última que eu gravei do cumo, deu certo, mas ficou mais difícil. Acho que pode parar a gravação. Tchau, tchau.